Vem com o Esquema Prime, vem se apaixonar! Seja o que Deus quiser, amanhã vai ser melhor do que hoje, a vida pode escrever, amanhã vou me curar pro meu dia nascer, melhor! Não, não chega perto, eu enfraqueço, perco a razão, é, tô inseguro, devendo a juros pro coração. Desaparece, esquece, não volte atrás, eu não aguento uma gota a mais e só abusa do meu coração, já é vantagem viver solidão, porque me procura pra me enlouquecer, se estou feliz volte a me aparecer e ninguém merece o mal que me faz. Volte amanhã pra me ouvir te dizer nunca mais. Não, não chega perto, eu enfraqueço, perco a razão. É, tô inseguro, devendo a juros pro coração. Desaparece, esquece, não volte atrás, eu não aguento uma gota a mais e só abusa do meu coração, já é vantagem viver solidão, porque me procura pra me enlouquecer, se estou feliz volte a me aparecer. Não, não chega perto, eu enfraqueço, perco a razão. Se estou feliz volte a me aparecer e ninguém merece o mal que me faz. Volte amanhã pra me ouvir te dizer nunca mais. Esquema Prime, o esquema aqui é pra vocês.